Olá, pessoal. Hoje, para escrever melhor, veremos a diferença entre essas três palavras. Para, pra, sem o acento, e pra, com o acento. Afinal, qual a diferença entre essas três grafias? É o que nós veremos agora. A palavra para pode ter várias funções. E antes da reforma ortográfica, havia o acento diferencial. E quando o para funcionava como verbo, havia o acento agudo. Com a reforma ortográfica, caiu o acento diferencial. Então, a mesma palavra pode funcionar, a mesma grafia pode funcionar como verbo ou como preposição. Como verbo, nós temos aí o exemplo. Ele não para de trabalhar, do verbo parar. Então, sem acento diferencial. Ou ainda, o para pode funcionar como preposição. Em alguns exemplos. Não comprou nada para mim? E ainda pode ter uma variação dessa preposição, desse para, como não comprou nada para mim? E aqui está o foco do nosso vídeo. Para e pra. Aqui nós já adiantamos que não há diferença entre o para e pra, já que o pra é uma forma reduzida de para. Mas veremos com mais atenção o para como preposição. Nós temos, então, duas possibilidades. Empregar para, e essa é a forma correta e recomendada pela gramática, alguns exemplos. Foi vacinado para viajar, viajou para a África, ou ainda podemos empregar, já numa forma popular e própria da fala, as grafias para, com acento, ou para. Sem o acento. Inclusive, são grafias registradas no dicionário, mas o próprio dicionário faz essa ressalva, dizendo que são formas populares e próprias da fala. E dentro dessa forma popular, nós temos ainda duas possibilidades de emprego do para. Como simplesmente uma redução de para, um exemplo, um presente para mim, ou ainda o pra, ele pode ser a junção da preposição para mais o artigo a. Como no exemplo, viajaram para a África. E aí, a preposição e o artigo a, há uma contração dessas duas palavras ficando pra. Viajaram para a África. Então, o pra pode ser simplesmente uma redução do para, ou uma contração do para mais o a. E nós temos ainda outras possibilidades de junções. Outros exemplos, então, um presente para mim, essa é a forma padrão, o padrão formal da língua recomendado pela gramática. Um presente para mim, essa é uma forma popular. E aí, nós temos as contrações do para com os artigos, tanto o A quanto o artigo O. Um presente para as crianças, isso equivale a para as crianças. Um presente para o filho, para o filho. Um presente para os filhos, equivale a para os filhos. Resumindo, então, nós temos duas possibilidades de emprego dessa preposição. Numa fala, numa manifestação formal, tanto na escrita quanto na fala, nós devemos utilizar o para, foi vacinado para viajar. Já numa manifestação informal ou popular, é comum observarmos a grafia pra, foi vacinado para viajar. E aí, com a possibilidade também das contrações pra, pras, pro, pros. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.